É sal pra mim? Me remete diretamente ao mar. Eu sou um cara que nasceu no mar. Eu sou Gabriel Pastore, eu rodo o mundo fazendo isso. Eu tava procurando um lugar novo, lugar quente, um mergulho diferente. Escolhi Fortaleza. Cheguei aqui atrás de novos picos e a galera falava, esse pico é sal. Vai nessa que é sal. Era uma expressão nova, mas de cara eu já gostei. Depois eu descobri, quando tá tudo certo, tudo ótimo, tudo irado, é sal. Em Fortaleza tudo é sal. O calor de quem te recebe, a água verde que você mergulha, o sol, a areia e as ondas. Isso é Fortaleza. Em breve, uma série pra você que é apaixonado pelo mar. Tchau. 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 Tchau.